E sejam todos bem vindos galera a mais um vídeo do canal e hoje aqui de formação mais de 9 galera E estamos iniciando o episódio 36 aqui da nossa série galera aqui no sítio esperança E galerinha hoje a gente vai estar realizando a primeira colheita de girassol aqui na fazenda galera Isso mesmo, já está bom o nosso girassol galera para quem não conferiu os últimos episódios da nossa série A gente plantou, na verdade eu não plantei esse girassol com vocês galera mas a gente comprou o pulverizador nosso novo E a gente fez aí a aplicação de fertilizante nessas culturas beleza galera Então hoje a gente vai estar realizando a colheita desse girassol Mas antes disso eu vou estar mandando um salve para a galerinha que pediu aí nos dois últimos vídeos que saíram ontem aí no canal Então um salve para o Lipe Panates, para o Eduardo Lima, para o Fábio Betti, para o Estevão Martinhago Para o Sr. Gogeta, para o Gabriel FS, para o Cristiano Costa, para o Renato Prado E galera, a nossa escrita Maristela pediu para a gente comprar uma colheitadeira 9570 da John Deere galera Uma STS então 9570 Eu vou estar vendo galera, pode ser que a gente possa comprar, talvez a gente possa vender a nossa S440 Ou a gente pode comprar essa 9570 em alguma outra série aí do canal, beleza galera Então bora começar aí os preparativos aí para a nossa colheita galera Primeira coisa, vou tirar o Mercedão aí do galpão né Vamos levar o Mercedão lá na fazenda, na fazenda não, na lavoura galera Tá enlonadinho o nosso Mercedão aí, vamos tirar a lona dele Vocês curtiram demais galera o Mercedão aí com essa carroceria Então eu não vou trocar a carroceria dele no caso, porque era para a gente trocar Quem aí está mais tempo no canal, se lembra que tinha outra E eu ia colocar aquela de volta Mas aí vocês falaram que tem para eu deixar essa aqui que ficou top Então, a pedido de vocês Eu irei deixar esta carroceria aqui no Mercedão Vamos abaixar o eixo aqui galera, apertando o X Beleza Vamos tirar o PDA do mapa aqui que fica melhor Vamos pegar a S540 aqui, deixa eu ver Vamos ver se é preciso fazer uma revisão aqui galera Em algum implemento da fazenda Nenhum galera, tudo perfeitamente A S540 tem bastante combustível A manutenção dela está lá em cima Então não precisa a gente fazer a manutenção na colheitadeira, beleza? Bora engatar a plataforma de milha aqui A GTS, nove linhas que a gente tem galera Vamos dar um rézinho aqui, né? Tudo bonitinho Galera, se vocês estão escutando os cachorros lá, me desculpa, tá? Beleza galera, bora lá em cima então na lavoura Mas, primeiramente galera Antes da gente começar aí A gente vai pegar outro trator com a bazuca também, né? A gente tem que pegar o tratorzinho com a bazuca lá Galera, olha só o rastrão que ficou aí, ó Como ficou as lavouras Passando o fertilizante aí com o rastro no gafanhoto Olha só que estranho que ficou, né? Todas as lavouras aí pulverizadas Então, tudo bonitinho Beleza galera? Então agora Vamos desligar a S440 Vamos pegar um trator, galera Eu não sei qual trator ainda Eu vou estar pegando pra Eu vou pegar o T6, galera Vou pegar o T6 ali Topzera Vou tirar o FL do T6 Vamos testar o T6 aí na bazuca Mas galera Eu já falei pra vocês Em algum vídeo lá da Fazenda Catarina Que eu ia estar trocando De concha De concha não De concha Eu tô louqueando com concha Ia trocar, galera O... A nossa bazuca Então a gente vai trocar a nossa bazuca hoje Eu só vou pegar aqui o nosso T6, galera E vou engatar aquela outra bazuca Que a gente tem aqui na fazenda Vamos ir lá na loja Vamos vender essa bazuca aqui E vamos estar comprando a nossa bazuca nova, galera Isso mesmo Bora engatar aqui então a bazuca, galera Eu vou vender ela Que faz Deus ao começo da série Que a gente tá com ela E a gente precisa... Precisa trocar, né Já que ela vai um granelheiro só da... Da coletadeira, galera Aí isso acaba atrasando um pouco, né Pra nós Bora lá Olha só, galera Que top essa coletadeira nossa aqui Meu Deus do céu Olha só que printzinha top Que fica aqui, galera Dá até uma aproximada na câmera Não, vou ter que tirar essa print aqui, galera Quem quiser tirar a print aí, galera Pode tirar também, né Dá só tu pausear o vídeo aí E tirar essa printzinha aí Que ficou top também Eu vi esses dias, galera Um dos inscritos nossos Tirou o print aí Do nosso vídeo E postou lá nos grupos do Face Lá Do Farm, né Curti, galera Bem bacana Muito obrigado aí É só, galera, né Quem tirar a print aí Colocar aí, né Em algum grupo do Face Colocar, né Créditos aí A nós Marcar a nós Lá, né Pra quem não é Quem não é meu amigo Lá no Facebook Galera, o Facebook Tá na descrição aí Tá colocando agora Na descrição também, galera Pra vocês estarem Me adicionando como amigo Lá, trocar uma ideia E tudo mais Pra vocês me seguirem No Instagram, galera Também vou estar deixando O link aí agora Vou colocar, galera Vou começar a colocar aí O link do Instagram E tudo mais Pra vocês estarem Me adicionando lá, né É sempre legal, galera Temos chegando aqui já Então na concessionária Agora vamos ali na oficina Primeiramente Vender essa bazuca aqui, galera O T6 é bom Porque ele corre bastante, cara Aí a gente adianta O serviço, né Beleza Vamos chegar aqui Agora só vendo Que eu tenho que deixar Essa bazuca aqui, galera Eu acho que aqui Já dá pra gente vender ela, né Vamos engatar ela, então Beleza Vamos descer aqui do trator E vamos ver se a gente consegue vender Beleza, galera Vamos consertar ela E vamos vender por 5 mil É Mudou pouca coisa Mas é que assim Agora com essa pouca coisa Que mudou A gente consegue comprar A outra bazuca, né Sem pedir tanto dinheiro Pro banco Vamos pedir um dinheirinho Aqui pro banco Nossa, calma aí, galera Vamos deixar só com esse dinheiro aqui 14 mil já é o suficiente Beleza Vamos comprar a bazuca aqui, então, galera Pra você estar baixando essa bazuca O link vai estar na descrição Se eu achar, galera É da Conta Comigo Moding Por caso que eu não achei No Facebook da página deles, galera Então eu achei no mod Num outro site gringo aí De mod expo farming Então eu não sei, galera Se eu vou estar conseguindo Achar o link dela de volta Mas eu vou procurar Eu vou deixar Eu vou achar ela, sim Então eu vou deixar ela na descrição Pra vocês estarem baixando também, beleza Então, galera Nossa bazuca nova Vai ser essa Massal 10.800 É uma bazuca bem top, galera Eu achei interessante E aqui, galera Temos a opção De pneus dela De rodas, né Que é pneu sequeiro, galera E pneu arrozeiro Pra arroz, galera Pra quem gosta aí De recolher em mapa De arroz aí Essas pneus aqui São os indicados Beleza E aqui pneu sequeiro E como faltou dinheiro Mais empréstimo Vamos pedir mais 5 mil Beleza E agora Vamos comprar ela Com pneu sequeiro, galera E já que a gente Não tá trabalhando aí Com arroz, né Galera Vocês me pediram Pra gente criar Uma série No mapa arrozeiro É que Já é assim, galera A gente já tem 3 séries No canal Temos Fazenda Catarina Na verdade Tem 4 séries, galera Temos Fazenda Catarina Temos Sítio Esperança Temos Kalinowski Temos Hoff Bergama Então, galera Mais uma sériezinha Ficaria pesado demais Pra mim gravar Vocês sabem A gente tá Meio distraído aí Na verdade Com os vídeos do canal Galera Temos aí Às vezes Saindo vídeo 9 e meia Às vezes Sai um vídeo por dia É, galera É por isso que tá complicado Galera Tá complicado aí Então Seria mais complicado Pra mim Mais uma série Pro canal Aí eu teria que terminar Com uma dessas E ir pra outro mapa E eu não quero terminar Nenhuma dessas séries Agora A não ser do Kalinowski Galera Se vocês quiserem Eu termino com o Kalinowski Galera Porque o Kalinowski Já tá bem grande Pra nós, né Já tá sendo complicado Jogar lá Mas Eu tô lá ainda, né Por vocês, galera Lá no Kalinowski Gravando uma sériezinha Top pra vocês Inclusive, galera Hoje Às 9 horas Não saiu o vídeo Do Kalinowski E sim Saiu a apresentação Da Fazenda Planalto Galera Então, galera Pra você que quer conferir A apresentação Da Fazenda Planalto Só ir nos vídeos Mais recentes do canal Que vai estar aí Fazendo a Planalto Beleza? Amanhã, galera Provavelmente Vai estar saindo Kalinowski Tá? Pra vocês de volta Então É isso, galera Estamos chegando aqui Na Fazenda E já vou mostrar pra vocês A Bazuca Como é que ela é por fora E tudo mais Certo? Beleza, galera Vamos deixar aqui Então o trator E aqui a Bazuca Galera Ela tem o cano Aqui atrás Ó Vamos abrir aqui O cano Pra ver Ó Ela tem o suporte Ali, galera Pra ficar o cano Olha só Show de bola, né Olha só, galera Com o cano aberto E ele, galera Tu tira a lona Aqui, ó Tem, ó Coamo Industrial E tem ali Toda carga Descrito na loninha Tirou a lona Olha que top, galera Que ela fica A lona Que show, galera Olha só Que top Espero que vocês tenham Curtido a Bazuca nova Vamos fechar o cano Aqui, né Da Bazuca E vamos começar A colheita do girassol Então A primeira colheita Do girassol Na fazenda, galera Como que sobe Na máquina Com a escadinha erguida Pula na plataforma Pula aqui, ó Nessa frestinha Aqui, ó Ela só cuida Pra não cair, né Bater a cabeça Na máquina Morrer ainda Entrou na máquina Ligou a máquina Beleza Abaixou a plataforma Esse, embora Coer aqui Girassol, né Coer um girassolzinho Topzera, galera Será que ela Cole a 11 por hora Mesmo? Acho que é Mas belezão Colei a 11 Por hora Esse girassol Top Galera, eu vou dar A rojanda aí Na verdade Eu vou dar a rojanda Não, não Ficou estranho Vamos colher a rojanda Lavoura, no caso Vou dar uma vortizada Então Em roda da lavoura Aqui, primeiramente Aí depois A gente colhe normal Certo? Vamos colher aqui Então Esse girassol Esperemos que renda Galera Esse girassol aqui Por causa Que a gente tá aí Com uma dívida Cada vez mais grande Com o banco E a gente precisa Pagar o banco E também Precisamos comprar Mais uma lavoura Então Se a gente conseguir Bastante dinheiro Galera Com essa venda De girassol Cevada E trigo E trigo A gente vai comprar Mais uma lavoura Aqui Pra nossa fazenda Né galera A gente tá precisando De mais uma lavoura É necessário Né galerinha Beleza galera Se você escutar Se vocês escutar Os cachorros Estão brigando Lá fora Estão querendo Se matar Tudo Vamos continuar A colheita Aqui galera É de Dar risada Galera Gravado É noite E é isso que tá Galera Os cachorros Reiam lá fora Querendo se matar Tudo Em roda da casa Ainda né Mas tudo bem Vamos lá Galera A gente já tá Pensa Já temos quase Episódio 40 Aqui da nossa série E já Parece que foi ontem Que a gente começou A série Na verdade Galera Essa série aqui Era pra tá Mais ou menos No episódio 60 50 E 5 60 Galera Porque Na verdade A gente tinha começado Com essa série Aí A gente Deu uma parada Galera Por causa Que tava me dando Um lag O PC antigo Quando eu olhava Pra fazenda E hoje em dia Não dá mais o lag Né Todos vocês sabem Que a gente trocou de PC Aí Eu decidi Tá trazendo mais seguido Vídeos aqui No Sítio Esperança Porque o Sítio Esperança Galera É um mapinha Que eu gosto Curto pra caramba De jogar A gente já tem Como objetivo Desse mapa Comprar todas as terras Aqui As lavouras No caso E depois A gente tem que comprar Todas as lavouras Se mandar Pro Paranazão Né Todos vocês sabem Que a gente quer Ir lá pro Paranazão E também Galera Tava pensando Se um dia Vocês quiserem Que a gente termine No Kalinoski O único mapa Que a gente pode ir Pra ser grande Pra simular um pouco mais É o Matupiba Galera Matupiba V3 Ou Tijabaji Acho que é Tijabaji Acho que é É sim É Tijabaji O nome daquele outro mapa Também Topzera Também aquele mapa É muito bonito Aquele mapa lá também Então a gente tem Várias Vários mapas Que a gente pode ir Acabando algumas Das séries Aqui do canal E é legal Que a gente tem Três mapas BR Né E a gente tem O mapa gringo Também aí Que a gente faz A sériezinha nossa Lá do Hoffenbergman Que é uma sériezinha Top Né galera Naquele mapa A gente tem o foco Em trabalhar mais Com os animais E várias outras coisas Né galera Coisas que a gente Já não trabalha Tanto aqui Nos mapas BR Né Tipo fazer silage A gente já nem faz Tanto aqui Nos mapas BR Por causa que Sei lá Né Vamos Colher esse pedacinho Aqui Esses pezinhos Que eu deixei Pra trás E já vamos Ativar o GPS Aí pra gente Colher aí galera Cinco metros Beleza Bora configurar o GPS Deixa eu ver Se ficou vazinho Olha ali galera O girassol Caindo dentro do Garaneleiro Que show né Topzera É galera Vamos falar a verdade Esse girassol aí Tá assim Tipo Vou falar pra vocês Uma porcaria Olha só Não rendeu nada Demos uma passada Em volta da lavoura 50% Bem dizer agora Vai chegar 50% agora Nem chegou Mas beleza Então galera A gente já tem Todas as lavouras Pra gente Colher E eu quero saber Galera Se vocês querem Um vídeo Continuando as colheitas Então galera Quero 15 likes Se vocês Deixarem 15 likes A gente vem aí Pra uma próxima Colheita aí na fazenda Gravando com vocês Senão eu colho Tudo em off Sem gravar Mas eu gostaria De gravar mais um episódio Colher Eu acho que ficaria top Aí nos próximos episódios A gente já viu O que que fazem Na fazenda Temos várias outras coisas Pra fazerem também E também temos Uma novidade galera Temos que vender O nosso Trator da New Holland Agora não sei se a numeração Acho que é 7630 Ou 7020 Agora me fugiu Da cabeça A numeração daquele Trator Mas beleza Galera Eu vou tá deixando A máquina aqui na lavoura E vou pegar Esse trator aqui O T6 Colocar na bazuca Ali pra ver Como é que fica Ele bazucando Beleza Bora lá então E galera Também tem O nosso amigo Eduardo Lima Que sempre pede Salve pra nós Ele também tem O canalzinho dele De farming O canal dele No caso Não vamos levar mal Que eu falei Canalzinho Eu falo canalzinho Por causa que A gente Também O meu É um canalzinho Também de farming Que a gente Tenta trazer Jogar aí Gravar um pouco Pra vocês Então galera O nosso amigo Eduardo Lima Deu o canal Lá que grava Farming O link Ele vai Estar comentando Ele vai Estar deixando O link Para vocês Estarem baixando Também Baixando não Galera Baixando Vou baixar o canal Do cara Como Para vocês Estarem acessando O link Do canal dele E está indo Lá Deixar o seu Like Se inscrever Galera Isso ajuda Bastante A mim E a ele Também Ele é um Grande parceiro Do nosso Canal Está sempre Acompanhando Nossos vídeos E não custa Nada Eu pedir Para vocês Escritos Meus Ir lá E se inscrever No canal Se inscrever No canal Vamos fazer Isso Vamos lá Se inscrever E se você Se inscrever No canal Comenta Vim pelo Canal Do Rian Isso Então bora Continuar as colheitas Na fazenda Eu Posso falar Posso falar Para vocês Ela tinha Que espalhar Galera A palha Melhor Ser mais Largo Aqui Aonde Que ela Espalha Larga A palha Galera Vocês entenderam O que eu Quero falar Aí Tinha que ser Na verdade Ela esparrama Tipo Muito pouco Ela tinha que esparramar Mais longe No caso A palha Que ela Sai ali Atrás Mas Fazer o que Os carinhas Deixaram Assim Nós Vamos mexer Como você ainda Não sabe Nem Qual programa Que dito Na verdade Eu sei Que hoje Antes Mas Lidar Naquela Porcaria Eu não sei Nem mexo Para não Estragar É A máquina Agora Configurou O GPS Pelo jeito Deixa eu ver Rapaz Não configurou Nada Vai deixar Uma faia Mesmo Essa porcaria Deixa aqui Para não Deixar Falha Vai ser Bem rapidão Para colher Essa lavoura Aqui Galera Esse Gerasol Então Provavelmente No próximo episódio Eu já vou ter finalizado A colheita Do girassol Aqui E a gente Vai partir Para uma Das outras Lavouras Colher A gente tem Para colher O girassol Estamos colhendo Agora Temos a cevada E temos o trigo Para colher Na verdade É trigo É cevada Mesmo Achei que era Trigo e milho É trigo É cevada Deixei uma falha Ali agora Quase fora Afora Vou até pegar Aquela falha Ali Rapidão Olha só Nossa A máquina Chegou a rabiar Ali agora E galera Está saindo Vários mods Essas semanas Os caras Estão sempre Postando mods Então Quando tiver Mapa Eu vou apresentar Mapa Eu compro Eu compro ele Para nossa fazenda Certo Então vai ser Sempre assim Quando é mapa Eu apresento Quando é mod Assim Para madeira De calcário Mod mais pequeno Até mesmo Bazuca Eu apresento Assim gravando Galera Para vocês No caso Eu apresento Assim gravando Em uma das séries Aí já O mapa Não tem como Eu gravar No mapa De uma série E mostrar A fazenda Planalto Vamos supor Então sempre Eu vou trazer Galera Para vocês Apresentações De mapas E tudo mais Certo Por causa Que é bem Importante Eu vi Que vocês Curtem Bastante A apresentação De mapas No canal Sempre atinge Mais de 200 Visualizações Por dia Muito obrigado A todos Que estão Sempre Acompanhando Nosso canal Galera Partiu 1700 Inscritos Com os dias 2000 É isso Galera Continua se inscrevendo No canal Vou tentar Trazer cada dia Vídeos mais top Para vocês E se você tem Sugestão De uma Série Talvez Que a gente deve Mudar No canal Vamos supor Kalinoski Muda o Kalinoski Para o Matupiba A gente muda Mas é tipo Fazenda Que eu quero mudar Eu gostaria De mudar O Kalinoski Eu acho Que a Fazenda Catarina Talvez Mas a Fazenda Catarina A gente está No episódio 10 Lá ainda Na nossa série Mas Também Talvez E já Esse Sítio esperança Galera Por enquanto Não Por enquanto A gente vai Ficar aqui Vamos ficar De boazinha Nesse mapa Pequeno Mas a Fazenda Catarina Também eu curto Bastante Galera Então Tira Tira Só Fazenda O Kalinoski Que eu gostaria De mudar Para outro mapa Tirando isso Tá de boas Galera Era esse o vídeo De hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal É nóis Um forte abraço a todos Fiquem todos com Deus É nóis Valeu Falou galera Tira Tira